Gente, a nossa sexta-feira é sempre animada. Se não tem música, tem qualquer outra coisa pra gente dar risada e se divertir. Então, como eu disse, hoje não tem dança nem música. Quer dizer, não sei o que elas queiram aqui, né? Fazer um baile, a gente faz junto. Eu tô aqui com as minhas convidadas pra lá de especiais. Dete Peixeira, Lodi, sejam bem-vindas, minha. Aliás, eu vou falar aqui, ó, que nesse sábado às 8 horas da noite, é isso? Isso, em Pomerode. Lá em Pomerode. Mas tem uma má notícia. Tá esgotadíssimo, Gi. Acabou. Já faz dias, na verdade, que tá esgotado. Como sempre. Graças a Deus. Amém. Vou até aproveitar pra dizer pro pessoal que tá assistindo, não se preocupar, porque mês que vem nós voltamos pra Pomerode e no segundo semestre vai ser uma turnê estadual. Fim. Pro povo poder ver nós. Ai, como vocês tão metidas, gente. Que bom. Fazer um extra, né, nega? Porque se depender de velhaca, não dá a lode também com as galinhas, né, nega? Não, é, enfim. Tá, me conta uma coisa. Onde é que vocês se conheceram? Por acaso, foi vendendo teus produtinhos? Não, foi, eu falo. Eu vou te falar, eu nunca me esqueço isso. Eu conheci aquela lá fazendo escândalo na fila do crediário da Salford. Mas bem a cara dela, não é? É a cara dela. Boa, amiga. Não, não. Não, mas é porque eu sou um pouco assim, é meu jeitão, entendeu? É porque a lode tem casa de praia lá e navega. Ah. E daí nós conhecemos ali na loja de imóveis, entendeu? E pra mim é um prazer poder estar fazendo assim um espetáculo com essa minha amiga, né? Quem diria que um dia eu ia trabalhar ao lado do He-Man, né, gente? Meu Deus, que benção isso. Ela fala sempre isso, eu não entendo. Não, deixa quieto, Lodi, deixa quieto, não precisa entender. Ela tem a força. E esse barraco aí, deu em alguma coisa? Ela queria levar de graça, não queria pagar? Não, então, escuta, isso não. Queria pagar em produto, aposto. Não, não, então, isso nós, assim, porque nós somos, ficamos muito amigas, então ela até aceitou isso, mas aí depois eu até queria, nós queremos ver se nós vamos combinar se eu pego essa galinha de volta um dia. Você pagou em galinha? Sim, porque aquele dia, o que que deu? Eles levaram o meu dinheiro, que eu comprei a chineca pras meninas e não tinha mais lá em casa. É. Daí também o Aidexa comeu os ovos, eu não consegui mais vender, aí ela levou a minha. Eu fiquei de cara, né, nega? Porque, meu Deus, mais uma franga dentro de casa, pelo amor de Deus, né? Quem é a outra? Cala-te, boca. A outra, o meu horário não permite. Mas daí fiquei, né, que a galinha fazia o quê? Tá, a estola foi obrigada, mas o destino da galinha o pessoal vai saber no show, porque, né? Ah, entendi. Prefiro não falar na frente dela, que ela é sensível. Sim, sim, eu tô ansiosa, eu quero ir lá na casa dela pra eu ver como que tá essa galinha. Ela falou que ia cuidar bem. Deu banho, tudo na galinha. Nossa, tá com uma cama bem quentinha. E o que mais vocês estão aprontando junto? Além do barracos, as coisas, o que mais vocês estão fazendo junto? Sim, agora nós estamos sempre andando junto, tu vê, depois que eu comecei a andar com aquela escandalosa ali, agora até na TV eu venho. Viu só. Não, a gente tem aprontado várias. Férias, rastei ela junto comigo, né? Sim, eu sou. Inclusive, a partir dessa segunda-feira, às 10 da manhã, a Dede tá de volta na internet, porque o povo achou que eu tinha sumido. Não, eu tava de férias. Ah, também precisa. Fui passar uns dias em comerô, de lá. Não, não, ela não pagou o Wi-Fi, daí por isso. É, a gente conhece essa história, né, Lodi? Sim. Não, não, ela... Segunda, eu tô de volta. Tá. Com a Lodi. Que hora que vai sair vídeo? 10 da manhã no Face e às quartas, 10 da manhã no YouTube. Maravilha. Sim, sim. Agora, me diz um pouquinho aqui, vou falar um pouquinho aqui do cabelo, né, depois você fala o que você quiser, tá, Lodi? Mas a última vez você tava com cabelão, tá mais moderna, né, amiga? É isso, eu cortei, né, fiz uma coisa mais aqui, assim, umas batidinhas, que verão, né, amiga? Dá aquele suador, uma catinqueira de azedo. Ah, então, que cortasse? Cortei. Não, ninguém tinha nem... Nem percebido, tu diz? Não, mas eu adaptei esse estilo mais vassoura que tá agora, né? Sim. Fiz uma franja meio potira na jara. E é isso, é a moda, é mais batidinho, mais jogadão, né? Também é bonita. Cidela também é lindo, né? Parece um Tundercat, capacetão, coisa linda que ela é. Lodi, desculpa, mas procura lá quem é e-mail. Não, eu tinha um mais assim, eu tinha um mais assim, daí eu fui na tralha e lá e ela falou repicado. É. Parece o teu, assim, também, né? É, não, ela é um pouquinho mais moderna, né, minha amiga? Obrigada, Adete, obrigada. Mas o meu também é moderna. Sabe o que eu queria? Já que vocês viram essa amizade aí forte que vocês começaram, eu queria que vocês falassem assim, o que que pra vocês é uma amizade sincera, né? Com certeza, gente, eu amo a Lodi de paixão. Inclusive, eu vim pra cá pensando, como eu gosto dela, né? Eu não sei nem enumerar quantas coisas que eu admiro em ti, Lodi. Por exemplo, teu jeito, teu cabelo, como eu te amo, querida. Eu, a amizade sincera, tu escuta, é quando tu pode falar pra aquela pessoa tudo que tu até não gosta nela, né? Eu até fiz um, anotei porque eu sou esquecida, mas ficou um livro tão grande assim que eu não consegui trazer, não consegui carregar. E nem decorou também. Não, também não decorou. Mas a gente se ama, a gente é a típica mulher que tá ali nesse barriga verde, né, nega? Sim, tá certo. É isso mesmo. Então aproveitando... Aliás, semana que vem, gente, quero contar pra quem tá em casa, eu vou contar pra vocês que eu adoro contar isso. Eu tô de férias? Tá, estou lá. Ah, meu Deus, eu vou ficar lá, 30 dias, ó, só a perna pra cima, fazendo nada. Ah, passa em Itajaí, boba, comer um pirãozinho escaldado com painha, eu faço pra ti. Então, era isso que eu queria pedir. Primeiro, avisar o pessoal que daqui a um mês eu tô de volta, tá, só vou descansar um pouquinho, a Fran vai ficar aqui no meu lugar, mas você, ó, continua aqui assistindo e me espera. E aí, durante esses 30 dias, eu dou uma passada lá em Itajaí. Tu pode passar lá em Pomerolho? Olha, nós podemos fazer um maré corecheado, repolho roxo, tu pode me ajudar a cuidar da criação, buscar o fit, só é feio, acordar bem cedo, fazer café, cuca. Eu vou pra Itajaí, então, tá bem? Isso, passar um descolorante nos pentelhos. Aham, sim, ficar todo assim, ó, que não é um mico-leão dourado, não é? Vocês vão ficar igual os porcos que nascem com os pelos brancos. Antes de se despedir, deixa eu fazer um negócio rapidinho, só mandar um beijo pro fã-clube menines da DET aqui de Blumenau e dizer pro povo de Blumenau que no dia 3 de março a DET tá no teatro Carlos Gomes e já tá vendendo os ingressos. Corre! Ou seja, corre porque esgota muito rápido. Isso. Meninas, muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Obrigada. Encerramos? Ó, amor, vocês que tão... Beijo dessas lindas pra vocês! Tchau, tchau, queridos! Cambacicas e estepos! Tchau, bonitá! Até março! Isso! Adorei teu bicho estepo!